Bom, essa reunião com o presidente hoje, ela é muito significativa para o movimento municipalista, porque é uma raridade o presidente da república nos receber para tratar, na reunião de hoje é de um tema nacional, que é a reforma da Previdência, importante para o Brasil inteiro, para a retomada do crescimento, e sem dúvida alguma, para os municípios que têm o fundo de previdência próprio, também será muito significativo. Isso resultará na redução da alíquota da contribuição patronal para o fundo. Significa mais receita para a educação, para a saúde, enfim, é muito importante. Outros temas tão importantes, o apoio aos municípios, a ajuda de 2 bilhões, parabéns ao compromisso do presidente da república de maio nos ajudar com mais 3 milhões, isso é muito importante. Então, parabéns aí à FGM, ao Aroldo, à União dos Prefeitos, e nós só conseguiremos administrar bem os nossos municípios, os estados brasileiros e o país com muita união, entre todos os poderes. Então, eu quero parabenizar a todos pela iniciativa. Legenda Adriana Zanotto